Olá, que bom ter você aqui no nosso quadro no Divã. E nesse programa de hoje, falando sobre Novembro Azul, para você, homens, é o recado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pornografia e compulsão sexual. Você pode pensar que esse tema é um tema meio pesado, mas na verdade, muitos homens hoje em dia possuem o vício da compulsão sexual e da pornografia. Isso está mais fácil do que em qualquer outro tempo. A gente tem isso na nossa mão hoje, se a gente quiser, através dos nossos smartphones, celulares, enfim. Então, esse é hoje um desafio muito grande de muitos homens, inclusive cristãos. Então, na verdade, o que se fala e o que a gente ouve sobre essa questão? Muitas mentiras. A gente ouve falar, por exemplo, que quanto mais a gente tem relação sexual, quanto mais a gente assiste pornografia, quanto mais a gente se masturba, os homens, a gente está falando de homens, maior vai ser o seu desempenho sexual e mais você vai saber sobre isso. Na verdade, isso é um grande engano, porque muitos homens viciados em pornografia e compulsivos sexuais possuem sérios problemas na relação sexual com a sua parceira. Se você imagina que o seu prazer sexual vai aumentar assistindo isso tudo, você precisa ouvir um pouquinho mais sobre isso. Olha só, nos vídeos pornográficos, o que eles mostram ali é uma realidade irreal. Parece contraditório, mas a realidade que eles mostram ali são estímulos super exagerados, são fantasias e fetiches que precisam estar envolvidos para que a pessoa sinta prazer, caso contrário, parece que não tem nenhuma graça. A quantidade de sexo que é feito é fora do normal. A gente sabe que o corpo do homem geralmente precisa de um tempo após a relação sexual para se preparar de novo, até na produção de espermatozoides, para uma próxima relação sexual. E nesses vídeos a quantidade é exagerada, é fora da realidade. E, na grande maioria deles, a parceira é utilizada como um objeto. E ela mesma, muitas vezes, se mostra gostando disso. Mas, na verdade, o que a gente vê é uma quantidade de consequências bastante negativas no próprio relacionamento conjugal e sexual com a esposa. A ejaculação precoce é uma dessas dificuldades que têm sido bem comuns de acontecer no casamento, porque quando chega no relacionamento sexual com a esposa, não tem aqueles estímulos exagerados, aquelas super fantasias, fetiches e expressões de estímulos como tem no vídeo. E aí, o homem não consegue manter uma ereção pelo tempo normal para que os dois tenham esse prazer juntos. Então, a ejaculação precoce é um problema. A dificuldade erétil é outro problema. Muitos outros homens também têm passado pela diminuição considerável de desejo sexual, porque eles não conseguem sentir o estímulo, o desejo sexual, ao ver a esposa na realidade dela, por mais que ela seja bem cuidada, que todo o ambiente esteja preparado para aquilo por causa de um exagero de estímulos irreais que a pornografia, que é uma indústria, produz. Então, muitos homens, inclusive, desenvolvem o vício da masturbação, e a masturbação está também diretamente relacionada em vários casos com a ejaculação precoce e outros transtornos sexuais. Então, eu dei um breve resumo aqui dessa questão para que você pense de que essa prática, na verdade, ela não aumenta o seu desempenho sexual. Na verdade, ela prejudica o seu desempenho, e, inclusive, o seu relacionamento conjugal. Se você tem esse vício, você pode procurar ajuda a tratamentos psicoterápicos específicos para esse assunto. Eu espero ter ajudado vocês a pensar um pouquinho mais sobre isso, e eu espero vocês no próximo quadro no Divã. Tchau! 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 Tchau!